Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, estamos aqui com o VampireVille pra testar o game aqui, um game bobaio também né galera, um game aqui que um inscrito aqui pediu pra mim jogar, o Daniel, vamos aqui começar a primeira vez esse jogo né. Vamos dar uma olhada aqui, ah tem capítulos, legal, vamos começar aqui no capítulo 1, vamos ver como é que o jogo é né, capítulo 1, o legal é que é em português também né, viagem de negócios. Isso tá me lembrando de alguma coisa, putz, isso tá parecendo a história do filme do... do Drácula. É, isso é bem legal o jogo mesmo. Como é que isso é todo? Eu sou Michael Christensen, de Rockwell and Rockwell, alguém deveria te dizer sobre o meu avião. Mas, claro, a sala de palestras... Obrigado, mas você não se apresentou a você. É Glenfield, senhor, eu sou o butler. Glenfield, eu preciso o plano de plástico do castelo. Enfimente, senhor, há um pouco problema. O seu colega de Rockwell and Rockwell, que estava aqui uma semana passada, tornou-se isso. Mas por que? Eu não, senhor. O seu comportamento foi bastante peculiar. E agora, senhor, deixe-me te pedir uma boa noite. Eu preciso ver meu e-mail. Ok. Muito bem. Eu vou tentar colocar o plano de plástico de minha própria. Tudo bem. Só cuticine por enquanto, a história é legalzinha. Ah, para encontrar os pedaços da planta. Puts, é para encontrar coisas. Sou péssima nisso, na verdade. Tá, a gente encontrou umas partes aqui. Ah, tem mais umas ali. Tá bonitinho o jogo, né? Tem várias chaves aqui, nossa. Tá, faltam mais pedaços de planta. Onde está, meu Deus? Ah, não estou vendo mais nada, meu Deus do céu. Ah, dá para abrir as coisas? Nossa, tem um monte de mariposas aqui dentro. Não dá para a gente ir para outro lugar para procurar, não? Ah, tem. Dá para abrir isso aqui também. Legal. Uma tesoura. Ah, tesoura a gente pode usar então. Só não sei para que ainda. Caraca. Caraca, se tivesse tempo eu estava ferrada. Dá para mexer nos quadros? Não. Que doideira. O que é isso? Cola. Cola. Ah, é para colar o mapa depois, tá? Alguma coisa na mesa? Ah, tem um mapa. Um pedaço do mapa estava em cima da mesa. Eu não vi. Tenso. Ah, a gente só tem a cola. A gente não tem ainda o... Está faltando... O adesivo ainda. Onde que a gente vai achar esse adesivo? Tem tanta bagunça aqui que está difícil. Nossa, tudo móvel de lugar aqui. Achei, finalmente. Certo. Cola e agora tesoura. Perfeito. Está lindão o mapa. E ganhou troféu ainda. O que? É fácil de abrir. Abrindo as engrenagens para que todas se movam. Nossa, lá vem. Caraca. Ah, tem que ser maior ali. Aqui. Não fofou, não. Uma pequenininha aqui. E aqui a média, né? Certinho. Vamos ver. A gente conseguiu, né? Conseguimos a chave para o quarto. Ele está lá para bisbilhotar mesmo, né? A lua ficou vermelha. Estou ficando até com medo. Muito interessante esse jogo. Eu estou gostando. Capítulo 2. Capítulo 2. Seguindo o rastro de Jean. Ok. A gente vai procurar pistas, né? A gente vai procurar pistas, né? Para descobrir o que aconteceu com o antecessor, né? Vamos inspecionar os pertences dele. Escova de dente. O óculos. Tem uma câmera ali, tipo, uma daquelas antigas, fotográfica, né? Ah, eu aprendi a pegar as coisas de acordo com o que está aparecendo na lista. Eu nem tinha visto. Boric. Relógio. Gravata. Sapatos. Sapatos. Ah, não estou vendo nem uma gravata, não. Abrir tudo aqui. Creme dental. Está aqui na mesa. Caneta. Caraca, tem muita bagunça aqui. Caneta, boneca, camiseta... Caraca, eu não acho nada. Ah, dá para ir para o outro canto. Uma caneta. Mesmo assim, não estou achando muita coisa. Gravata borboleta. Tem duas gravatas. Boné. Não estou vendo nenhum boné. Ah, um boné aqui. Nossa, estou cega. Só pode. Cantil, cantil. Eu já vi aqui em... Aqui. Agora só falta esses. Hum... Será que está por aqui? Não parece que está por aqui, não. Ah, está aqui. A gravata borboleta. Mas faltam as outras, que eu não sei onde está. A camiseta e a gravata. Ah, a gravata aqui. Nossa, estou muito cega. E a camiseta? Onde poderia estar essa camisa? Que eu não enxergo. Onde está a camiseta, meu filho? Não sei. Ah, nossa. Estava em cima da cama. Não aparecia nada ali em cima, né? A maleta está aqui. Nota. Peguei a nota. Certo. A gente pegou tudo que precisava pegar. Vamos ver o que a gente vai descobrir com essas coisas que a gente achou. A história é legal, nossa. Ok. Tá ok. Encontra o esconderijo. Tá, a gente precisa encontrar essas coisas aqui para abrir ali, né? Já encontramos uma parte. Mais uma. Falta alicate. Aí o pé de cabra já foi. Falta alicate aqui. Alicate. Pé de cabra. Esse treco aqui. E o martelo. Como vou abri-las? Essa faca está cega e enferrujada. Não tem nada de útil. Ah, dá para acender as luzes. Ah, tem uma lâmina aqui debaixo do tapete. Nossa. E eu aqui caçando alguma coisa. Conseguimos abrir o negócio. Puts. A gente vai ter que montar isso. Meu Deus. Ah, é só virar para o lado certo. Beleza, então. Não vai ser tão difícil quanto eu imaginava que seria. Ok. Certo. Várias coisinhas que lembram filmes aqui nesse jogo. Tipo esse quadro. É bem fácil de jogar. E é super bonito, né? Abre a porta do banheiro. Ok. Além das cutscenes, né? Ah, é verdade. Tem que pegar a chave primeiro lá. Tem uma senha? Mentira. Como que eu usaria essa senha? Meu Deus do céu. Caramba. Como é que eu faço isso? Ah, tem que colocar os números aqui. Beleza. É só pôr os números. 5... 9... 7... 3... Perfeito. A gente achou a chave do banheiro. Vamos abrir o banheiro então, né? Beleza. Ganhei outro troféu. Opa. Nossa, tem um cachorro. O que fala? Caraca, era um fantasma de um cachorro que fala. Perfeito. Tá ficando mais tenso aqui, né? A gente já fez 12% do jogo. Não quero fazer assim tudo de uma vez que... O jogo tá bem legal. Queria fazer mais. São? Só beleza. Porém. Caraca, a gente tem que fazer tudo O mordão não trabalha não Ele não faz nada A gente vai ter que até consertar um cano Meu Deus Vamos aqui fazer mais uma parte só O balto tá trancado A gente tem que dar um jeito de consertar o cano Fechar um fósforo? Não adianta muita coisa Por enquanto né Um grampo não sai pra nós, tem uma aranha gigante ali Dá pra acender isso aqui? Não dá né? A gente tem que consertar o cano de que maneira? Bico pra conectar a mangueira Isso aqui não é? Ah, precisa de um bico primeiro Ah, mas não tem chave isso aqui Ah, achei a chave Agora é só abrir o baú Vou colocar isso aqui E colocar a mangueira Aí Preciso de fósforo Já tá aqui Caraca Aí foi Agora é só consertar ali a porcaria do cano Onde que tava quebrado mesmo? Ah, é aqui né Tá, consertou a porcaria toda Ok né Ok né Ah, para reorganizar letras, tá bagunçado, mas eu vou deixar para continuar em próximo vídeo, provavelmente vou jogar de novo, porque esse jogo é muito legal, que não dá para fazer só uma análise, assim, testando mesmo, né. É bem legal, vou deixar para ficar como uma da série de resolução mesmo, em vez de testando o mobile. Então por enquanto é isso galera, se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o gostei e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima galera! Tchau! Tchau!